Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa a demora de trazer vídeo pra vocês no canal Aconteceu o seguinte, o outro canal tá me dando muito trabalho também E trabalhando, correria, igreja, muita coisa né Então não sobrou muito tempo pra trazer vídeo pra vocês Mas no vídeo de hoje eu vou montar aqui uma coisa muito bacana e muito legal Um servidor que é um painel solar Sim pessoal, eu já completei ele, já fiz tudinho É muito fácil de ir tranquilo de tá concluindo ele Deixa eu mostrar aqui pra vocês Os materiais são bem simples Muito bem pessoal, ele é esse equipamento aqui Chamado solar painel Ele precisa de 100 cristal, 40 eletrônico, 300 metais e 50 polis Bem tranquilo de conseguir nesse servidor aqui Então eu já até aprontei ele, já tá tudo certinho Tá aqui dentro do negócio Eu vou começar a instalação aqui com vocês agora Muito bem, basicamente é o seguinte pessoal Ele tem essa parte aqui Que é o painel solar né E também tem essa bateria que a gente pode carregá-la também Beleza? Mas só que é o seguinte, eu não vou poder utilizar Esse painel aqui não Por quê? Porque aqui eu já tenho meu gerador e vai dar conflito Eu vou criar um outro local aqui bem rapidinho Pra gente tá podendo construir De repente eu faço ali do outro lado tá E faço uma construção ali do outro lado Pra gente poder testar esse equipamento antes de utilizar né Senão vai dar conflito com o meu gerador aqui E se ele não funcionar eu acabo não querendo quebrar o meu gerador Beleza? Então deixa eu vir pra cá Porque aqui eu não tenho muita coisa a perder Eu já tenho dragão Provavelmente eu não vou pegar mais dragão também E vamos trazer esse painel pra aqui Tá beleza? Então vamos lá galera Ó onde que tá meu Quetzal galera Quetzal danadinho Vou levar esse Quetzal de volta Só um minutinho pessoal Beleza pessoal Voltei aqui É o seguinte Agora a gente vai quebrar esse outro gerador Beleza? Não vou precisar dele Vamos demolir ele aqui Tá? Eu vou pegar aqui o que que tem aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Que é bom sempre pegar as gasolinas Ó importante Pegar esse Quebrar esse aqui ó Pra não dar nada de conflito aqui Bacana? Feito isso Agora a gente vai tentar colocar o nosso painel solar Pessoal Lembrando que esse painel aqui É diferente do outro Que já tem no arco Que o outro é mais energia do vento Se eu não me engano Esse aqui já é painel solar mesmo Tá? Então vamos colocar ele aqui Eita bacana galera Aqui ele vai pegar energia Vamos ver o que que a gente pode acessar A gente pode pôr as baterias aqui Aqui ó Pra carregar Beleza? Pode pôr várias Agora o teste É se pode pôr fio nele Então eu vou pegar uns fiações ali Não sei se dá pra pôr fio nele também Gostaria de saber Gostaria de saber Então Vamos ver aqui Tá eu vou pegar alguns fios ali Pra fazer testes Beleza? Beleza Vai ficar faltando só uns fios verticais Mas eu vou fazê-los agora Deixa eu ver aqui Como é que Faz esses bendito aqui Vamos ligar aqui o gerador Gerador não O fabricator Pra poder fazer Os fios Vou ver um pouquinho aqui ó Não precisa de muitos né Só desse fio vertical aqui Beleza Só dois tá bom Vamos lá então Rapidex Bacana, bacana Vamos colocar Opa, não cai lá embaixo não Vamos tentar colocar fio primeiro Vamos lá Colocar o fio Vertical Ah, ele coloca fio Muito bom Bom saber Então Vamos colocar o fio aqui Vamos colocar a tomada Vamos ver se tem energia Ó, tá funcionando tudo pessoal Deixa eu ver aqui embaixo Olha Ó, tá Ué, ficou bacana Só que esses fios assim Não fica legal né Tinha que trazer um fio Pro lado aqui né Mas tá bom Isso quer dizer que Tá funcionando com Energia solar Então É Muito legal essa energia solar Porque você não precisa De gasolina Como você já Bem sabe Tá pessoal Agora É o seguinte Eu vou ver o funcionamento Da bateria Beleza Vamos lá É o seguinte pessoal Com esse painel solar Você vai Vim no inventário Aqui ó No inventário dele E você consegue Fazer bateria Tá Aí pra isso Você vai precisar De eletrônicos Eletrônicos Metal E polímero Eu tenho tudo ali Aí você vai fazer Essa bateria aqui ó Tá Que eu acabei fazendo Com essa bateria Você põe a bateria Aqui pra carregar Beleza Igual eu coloquei Esse tanto de bateria Aqui É Cada bateria Dessa Vai dar Uma hora Mais De durabilidade Para esse Carregador Aqui ó Pra esse Equipamento Ou seja Como eu tenho Aqui ó É Como eu tenho Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Seis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Eu tenho Vinte baterias Aqui Isso quer dizer Que ele vai passar A noite toda Funcionando Tá Então é Pra isso Que servem Essas baterias Energia solar Alimenta Os Produtos Aqui embaixo Tá E as Baterias Vão carregar O carregador Solar Durante a noite Vai fazer Funcionar Durante a noite Basicamente É isso Tá pessoal Olha aí Já anoiteceu E o equipamento Ainda Tá funcionando Por que Ele tá funcionando Porque As baterias Aqui dentro Está Segurando A carga Que ele Carregou É simplesmente Isso Muito bacana Esse equipamento Gostei Bem prático Não precisa De gasolina Não precisa De nada Só de baterias E do painel solar É bem mais Econômico Você fazer isso Do que ficar Fazendo gasolina Gostei demais E aí O que vocês acharam Desse painel solar Comenta aí Deu Deu sua opinião Se você ainda não Inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Se você gostou Fique com Deus E fui E aí O que vocês acharam E aí Do que vocês acharam E aí E aí E aí E aí E aí